Ano Bíblico 3 de Abril 2º Livro de Samuel, capítulo 8 Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg-Amar. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Adadze, filho de Rehob, rei de Zobá, quando Adadze tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de mil dos seus carros de guerra, sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ainda levou cem cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Adadze, rei de Zobá, Davi matou vinte e dois mil deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Adadze, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Adadze. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadze, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Adadze, que tinha estado em guerra contra Tou e, com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado, Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Adadze, filho de Reob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18 mil Edomitas, no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os Edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo o Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitub, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário, Benaia, filho de Joiada, comandava os Queretitas e os Peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Certa ocasião Davi perguntou, Então chamaram Ziba, um dos servos de Saúl, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saúl, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saúl, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saúl, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com o cão morto, como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saúl, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita, para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Segundo livro de Samuel, capítulo 10 Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Ranum foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso com Ranum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Ranum seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes Amonitas disseram a Ranum, seu senhor. Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso, Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Então Ranum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer, fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os Amonitas contrataram vinte mil soldados de infantaria, dos Amorreus, de Bet-Reobi e de Zobá, mil homens do rei de Maaca e doze mil dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os Amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os Arameus de Zobá e de Reobi e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe, que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os Arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abizai e os posicionou contra os Amonitas. E Joabe disse a Abizai, Se os Arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os Amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os Arameus, que fugiram dele. Quando os Amonitas viram que os Amorreus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abizai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os Amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os Arameus tornaram a agrupar-se. Adadze mandou trazer os Arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Esses chegaram a Elã, tendo à frente Sobok, comandante do exército de Adadze. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os Arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos Amorreus. Sobok, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis, vassalos de Adadze, viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os Arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os Amonitas. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.